Música Querida família Rei de Vida, quando as mulheres foram na manhã de domingo levar perfume no sepulcro de Jesus, tinha um desafio imenso pela frente. A tarefa simples era de perfumar o corpo sem vida de Jesus. O crucificado morreu com muitas feridas e marcas, mas não era esse o problema das mulheres. A dificuldade era como tirar a pedra da entrada do túmulo. As mulheres tinham energia para entrar no túmulo, mas não tinham forças para retirar a pedra da entrada. Não ficaram paradas esperando uma ideia, não ficaram paralisadas aguardando solução. Não ficaram torcendo pela ajuda especial e resolver o problema. Foram até lá, se colocaram em movimento. Foram animadas pela gratidão, pelo serviço, pelo amor a Jesus morto. Mas quando as mulheres chegaram lá, não existia o problema. Não tinha pedra, não era preciso fazer força. Entretanto, ficaram ainda mais assustadas, porque a pedra tinha sido rolada. Não tinha pedra e não tinha mais corpo para perfumar. O que era um problema, passou a ser uma tristeza. Então foram avisadas que Jesus tinha ressuscitado. Alegrai-vos, disse o Senhor. Era um problema, era uma tristeza. E no fim, tudo era uma alegria. Jesus está repetindo uma lição para os dias de hoje. Mesmo com um problema, como a tristeza. Fazer o movimento de ir, com fé e confiança. No fim, a providência divina promove a alegria no Senhor. Aleluia! Mariana Monteiro, para a Rede Vida. 25 anos de boa notícia. Beijo. B Dar-Gaur. Amém. Ma Tenês da Querida. Beijo. Beijo. Beijo.